Olá, pessoal! Tudo bem? É com imensa alegria e satisfação que eu venho anunciar uma novidade maravilhosa. Hoje é o lançamento do curso de pintura em móveis online com Verocramer. Tô até com tanta emoção que eu nem sei por onde começar. Assim, pessoal, esse curso vem sendo pensado desde que eu lancei o curso de mosaico e o curso de pintura em vasos online. Só que eu sabia que eu necessitaria de muito mais tempo pra gravar os módulos, pra poder fazer tudo. Então, teria que ser um tempo muito dedicado a isso, onde eu teria que parar todas as minhas atividades. Mais ou menos como eu fiz com os outros cursos, só que mais tempo mesmo. E eu sempre ia postergando por conta de ter alunas, por conta de ter encomendas, outros compromissos fora do ateliê. Aí, veio a pandemia e com ela a quarentena. E aí eu pensei assim, eu não vou ficar reclamando, eu não vou ficar parada pensando no que vai acontecer. Eu vou aproveitar o meu tempo de uma forma útil. Então, eu criei a jornada do artesanato na quarentena, a gente fez lives diárias, vocês devem lembrar disso. Foi maravilhoso, tá tudo aqui no YouTube. E no outro tempo, eu comecei a gravar o curso de pintura em móveis online. Como eu tinha o móvel de uma cliente aqui, eu falei, esse móvel vai ser o primeiro. Porque a gente acaba tendo até um medo de começar, né? Esse vai ser o primeiro. E acabei mostrando durante as lives da jornada do artesanato. E muita gente me perguntou, Verô, como que você fez esse móvel? Vai ter vídeo? E eu não podia contar nada. Então, assim, eu tô gravando desde março esse curso. Essa gestação aí toda durou mais de cinco meses entre gravar, editar, montar o curso. Tem bônus extra, então eu achei o móvel incrível. Não vou mostrar nada hoje aqui pra vocês. Então, essa é a primeira parte. Quem já tá interessado em saber o que vai ter no curso, cada módulo. Eu criei um grupo no WhatsApp especialmente pra começar a venda do curso. O link tá aqui na descrição. O grupo tá silenciado agora. E eu vou começar a falar com vocês amanhã, que vai ser dia 20 de agosto. E vou começar a dar umas pílulas do que vai ser o curso, tá? E assim, a venda dele não vai começar hoje. Começa amanhã, durante uma live extra, que vai ser quinta-feira, dia 20 de agosto, às 19 horas. É lá que eu vou falar a condição super especial, que vai durar dois dias. Vou fazer um valor que depois eu não vou fazer mais do curso. Como eu fiz com o curso de mosaico, foi muito bacana, né? Eu quase fiquei louca, mas eu adorei. Então, assim, quem já quiser ter novidades durante o dia de amanhã, já entra nesse grupo no WhatsApp. Que eu vou contar um monte de coisa. Só não vou falar valores, tá, gente? Isso é só amanhã à noite, durante a live. Mas o grupo vai ser bem bacana. Vou responder dúvidas de vocês e tudo. Então, eu espero vocês no grupo do WhatsApp. E amanhã na live, que a gente vai ter aqui extra. Vocês que estão aqui há mais tempo, já sabem da minha história, sabem que eu pinto móveis muito antes de imaginar que eu ia ter um ateliê. Gente, eu pintava caixote pra fazer revisteiro na minha casa. Eu pintava paredes. Eu pintei um móvel que separava a cozinha da sala. Ele era de madeira, eu pintei de branco. Acabei batendo a cabeça porque não tinha curso, quase. Aliás, não tinha curso. Isso faz mais de 20 anos. Eu comprei, eu lembro até hoje, eu e minha irmã, a gente comprou um livro importado que não ajudou em nada. Porque as pinturas que tinha lá não eram o que a gente queria. Então, eu fui aprendendo, fui aprendendo. Descobri muitas técnicas fazendo mesmo, né? Com outras pessoas, conversando, outros artistas. E vocês sabem que é uma das coisas que eu mais amo. É pintar móveis. Então, assim, eu tenho os cursos já presenciais. E tem muitos alunos virtuais que aprendem a pintar móveis aí pelo meu canal no YouTube, né? Que vos fala. E que acabam postando, me mandando fotos, postando em grupo. Postando no Instagram com a hashtag aprendi com a Verô. E aí acaba que tem muita gente que já aprendeu a pintar móveis comigo. Vocês conhecem a minha didática? Sabem como eu gosto dos detalhes? Como eu gosto de explicar tudo tim-tim por tim-tim? E no curso eu explico tudo com mais detalhes ainda. Então, o curso é composto de seis módulos com diferentes técnicas. Tem aquela pátina dourada que vocês amam. Tem pintura lisa. Tem pátina de demolição. Tem uma pintura que eu fiz num buffet que vocês amaram. Foi uma das pinturas mais comentadas, mais compartilhadas. Uma pintura verde. Eu fiz uma pintura azul semelhante numa cômoda. Eu vou começar a mostrar tudo isso amanhã, tá? No grupo do WhatsApp. Mas assim, muitas técnicas legais. Eu falo sobre diferenças de ceras e vernizes. Faço testes com vocês no curso. Então, são aulas muito, muito, muito detalhadas. Eu falo sobre diferenças de tintas. Eu pinto com uma tinta, mas dou sugestões do que vocês podem fazer. Como meus alunos do curso de mosaica e do curso de pintura em vasos já sabem, eu procuro abrir a cabeça de vocês. Eu não quero ensinar uma coisa e vocês façam somente aquilo. Vocês têm que ter um leque de opções. É isso que eu quero, tá? Então, quem adquirir esse curso vai ter muita, muita, muita informação. É um curso muito rico, muito completo. E além disso, tem bônus extra. O bônus extra extra é essa cômoda. Eu até postei um pedaço dela no Instagram e muita gente adorou. E eu não pude postar mais porque era uma surpresa. Mas amanhã vai ter. E o bônus, também tem um bônus que é um módulo da Chalk Paint, onde eu faço a receita com vocês. falo sobre os diferentes ingredientes, a minha impressão sobre tudo, como usá-la corretamente para ela não descascar. Então, é bacana pra caramba. E também tem um módulo onde eu ensino como você fazer tintas coloridas a partir da tinta branca e corantes líquidos. Eu falo muito disso, faço algumas cores com vocês. Então, é bem legal também. Além disso, o melhor bônus de todos é o nosso grupo no Telegram, onde a gente forma uma grande família. As pessoas conversam, trocam ideias, trocam informações. A gente fala sobre produtos diferentes, porque às vezes uma coisa que eu ensino no curso, tem gente que tem outra proposta e a gente acaba trocando informações. A gente fala sobre dúvidas, sobre questionamentos, fala sobre empreendedorismo. Os grupos dos meus cursos são muito legais. Então, esse é um bônus cereja do bolo. Minhas alunas sabem que elas falam que a gente forma uma grande família. Alunas e alunos. O curso é feito para quem nunca pintou ou quem pinta muito pouco e quer aperfeiçoar as suas técnicas aí. E também para quem já pinta e quer aumentar seu leque de técnicas, de possibilidades. Então, se você nunca pintou, você pode ter certeza que eu vou pegar na sua mão e te ajudar desde o primeiro passo. Se você já pinta, você pode ter certeza que você vai ter muito conhecimento aí através desse curso, que eu vou falar no WhatsApp e na live de amanhã. Vou solucionar todas as dúvidas aí de vocês quanto ao que eu for ensinar. Mas vocês já conhecem a minha didática, conhecem as minhas técnicas um pouco aqui pelo canal do YouTube e conhecem também o meu estilo, né? Que isso que é o mais importante. Esse curso é feito para quem quer fazer pinturas nos móveis da sua casa, para os amigos, para quem quer até usar a pintura como uma terapia, como uma forma de desestressar. Eu vi muito agora na quarentena, o canal aumentou muito o número de inscritos, muitas perguntas, muita gente nova. Por quê? Porque o pessoal fica mais em casa, acaba vendo uma coisa ali. Nossa, esse móvel está aqui há tanto tempo, já está todo amarelado, quero pintar. Aí, muita gente que acabou indo em lojas de tintas, o vendedor indicava uma tinta lá que não dava certo, aí a pessoa vinha me perguntar onde eu errei, como eu faço, e acabava assistindo os vídeos e o pessoal faz coisas muito legais com os vídeos, né? Então, vocês imaginem no curso. E também, esse curso é feito para quem quer ter uma fonte de renda. Gente, a pintura em móveis é uma fonte de renda para mim. Vocês sabem, no Instagram eu vivo postando peças feitas para clientes, né? E também aqui no YouTube eu faço muitos vídeos de pintura de móveis que são móveis de clientes. Então, é uma das minhas fontes de renda, isso eu posso garantir. E lá no grupo do Telegram a gente pode conversar sobre isso, sobre valores, sobre hora de trabalho, que é uma coisa que eu faço muito com meus alunos já, que eu já tenho dos outros cursos. Sugestões aí de como cobrar, como começar. Toda essa parte do empreendedorismo. Então, é um curso bastante versátil e eu tenho certeza que você vai gostar. Eu acredito que a maioria de vocês que está assistindo esse vídeo já conhece meu trabalho, já viu aí pessoas, alunas presenciais, alunos virtuais que eu posto lá no Instagram, que fazem, aprendem com as minhas técnicas. Mas se você ainda não conhece meu trabalho, eu vou deixar aqui meu Instagram, é arrobaverocraemer. E aqui no meu canal eu tenho uma playlist de pintura em móveis com vídeos super completos pra você conhecer meu trabalho. Pessoal, agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Eu espero vocês no grupo pra gente poder conversar, eu poder solucionar dúvidas do curso, mostrar realmente os móveis que eu vou ensinar. E espero vocês na live de amanhã, que é quando a gente vai começar a vender o curso com uma condição muito especial que vai durar apenas 48 horas, tá? Então tem que aproveitar, porque depois eu não vou mais fazer por esse valor. É a mesma coisa do curso de Mosaico, que eu lancei no ano passado. E assim, gente, eu peço desculpa pra vocês se eu tô um pouco emocionada, esbaforida, mas é que esse curso foi idealizado com muito amor, com muito carinho. Então eu realmente tô até com a mão gelada, porque eu queria passar pra vocês toda a emoção que eu tô sentindo, todo o carinho com o qual eu fiz esse curso, e todo o carinho que eu sempre trato os meus alunos, a minha técnica também, que eu procuro ensinar de uma forma que qualquer pessoa possa aprender e utilizar isso na sua vida. Então é pra um aperfeiçoamento pessoal, pra um aperfeiçoamento profissional, como foi pra mim. Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Se você também conhece pessoas que possam se beneficiar e gostariam de fazer esse curso, passem esse vídeo pra pessoa, já manda lá o link do grupo do WhatsApp, que amanhã a gente vai arrebentar nesse grupo, tá bom? Um beijão e até a live de amanhã, às 19 horas, dia 20 de agosto. Espero vocês! Um beijão e até a live de amanhã, às 19 horas, dia 20 de agosto.